Opa, e aí pessoal? Ficha aqui, família. Hoje vou trazer pra vocês, tá bom? Duas querinhas aqui jogando com o time do Will, família, da Juve, tá bom? Família, é uma liga, tá bom? Muito importante. É uma liga que, inclusive, é full emulador, família. A gente é um dos poucos mobiles que está jogando aqui, tá bom? Inclusive, nos clipes vocês vão ver que a Raja está jogando, até a Babi, que era da Laude, também está jogando, tá bom? Então, assim, é um campeonato muito bom, fechou? Espero que gostem. Assiste até o final, família, que o vídeo foi bem editado, foi bem com carinho. Então, quem gostar, deixa aquele like, tá bom? E compartilha o vídeo aí pra ajudar o canal, fechou? Tamo junto, família. Fica com o vídeo. E é nóis, valeu. Para aqui em cima, velho. No N, no N. Descendo o pack. Sentido o pack. No N. Minha frente. Sando é, sando é. Tá, por causa de madeira já, tá? Vou dar bala, tá vindo de bocão pra mim. Viu vocês, viu vocês. 108 marcado. Puxa a esquerda, puxa a esquerda, minha visão. Boa. Um correu pra trás da casa de madeira. Boa. Só mais um. Boa, boa. Boa, quebra. Tá, se precisar que eu colo vocês falam, tá? Ô, PR, eu vi um cara direito aí, velho. Onde eu marquei. Cuidado. Tô chegando, tô chegando. Não, tem cara garagem, tem cara garagem, tem cara garagem. PR, já vi, irmão. Ô, gente, tem que ter marcado, PR. Derrubei o marcado, irmão. Boa, mais um, mais um. 140 no marcado, quebrou o coleto. Já ruxa nele. Vou ficar salvando. Boa. Boa, quebrou, quebrou. Boa, quebrou, quebrou. Eu tô ganhando 10 de safe aqui, ó. Se liga, o squad inteiro no drop comigo, tá? Já recuda aí. Puxando, 140 no marcado, 140 no outro. 140 nos dois marcados. Boa, quebrou demais. Suporte na positiva, tá? 103 no suporte marcado. Só bando, só bando, 150 na cabeça dele, fiado. Vai, 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 vai. Boa. Suporte positiva agora. Positivo suporte, tá? Não, suporte eu matei. Tá, então tem mais um positivo aqui comigo. Boa, joga comigo agora. Mais um. Onde eu marquei. Parei e miro pra vocês verem. Correu, correu escola. 114 nele. Pega-se, pega-se, pega-se. Então devido. Fechou. Joga nele. Subindo, cara. Fiz bomba, quebra-gelo, tá? Acabou meu gelo. Fiz bomba, quebra-gelo. Boa. Boa. Eu sou muito bom. Will, acabou de cair um cara em cima da escola. Embaixo, embaixo, caiu embaixo. Caiu embaixo, caiu embaixo. Lado esquerdo. Vou fazer um portal pra cima, tá? Fica lá. Pode ir. Vai, vai, vai. Fechou. Esquadra inteira onde eu marquei. 150 no 1. Pode ter na esquerda. Esquece, esquece o solo. Bora por dentro, matar o solo por dentro. Vem comigo. Esquadra inteira onde eu marquei vai querer rushar aqui, viu? Vamos matar o... Vamos matar o... Vamos matar o outro poxa aqui, ó. Comigo, comigo, comigo. Vem comigo. Jodron. Dá uma volta, amigo. Dá uma volta, amigo. Dá uma volta, amigo. Chegando com vocês. Chegando. Cheguei contigo também. Contigo comigo. Deu bel comigo. Boa, quebrou. Dropa, esquadra inteira lá onde eu marquei no Pedrão. Manocipar é o último, no N. Vem por dentro comigo, por dentro da escola, por dentro da escola. Por dentro, por dentro, por dentro. Por dentro, por dentro. Não, não, não. É muito aberto, eu escuta. Vem por dentro pela sua cena, eu confia, viado. Por dentro vai ser lá perto deles, atrás. Vem por dentro, viado. Confia. Eu tô indo, viado. Por aqui. Então, deu marcado. Um de vida. Vamos fazer bomba, vamos fazer bomba agora. Derrubei o marcado. Puxa, 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 puxa. Tá salvando. Salvou já no personagem rápido. Oito é tão no outro. Deitou, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo que eu tô aminhado. Vem pra lá. Eu ganhei um, eu ganhei um, eu ganhei um, eu ganhei um. Eu ganhei um, eu ganhei um. Minhas costas, minhas costas, minhas costas. Eu fui das costas, vou quebrar ele. Deitou das costas, tal de vez. 70 locks, de doresco. Crava não em vocês, tá? Boa, irmão, quebrou. Ui, ruxa mais um. 75, Rioto. Mano, meio tudo. 101 no marcado, 101 no marcado. Me ruxando, me ruxando. Crava um nele, crava um nele. Talvez, talvez. Talvez, talvez. Você tem uns nele de novo. Uh, porra. Olha lá, ali, velho. Eu tô muito bom de granadeiro, moleque. Que porra menor. Yagami, é show ou não é show, Yagami? A peste é muito kill, velho. Quebrou, velho, quebrou. Quebrou não. Fala se for show, Wilson. Porra, vindo tem kill, velho. Vai tirar do Yagami, cara. Tá paradinho, esquina. Pegou o garajinho agora. Tem uma naquela palafita da esquerda da Guarita lá, trampa. Quero ver se alguém vem pra cá. Tá recuando, tá recuando, pode. Vim agora, vem agora. Debalando um. De capa no marcado, um. Muito errado. Ano 180 nele. Toma cuidado. Tá nós dois, dois, dois caras num time, nós dois em outro. Calma, irmão, calma, irmão. Olha lá, olha lá, Vento, olha lá. Sua visão, Vento. Os caras tão recuando, eu acho. Aqui tá ganho, irmão, relaxa. Vento, tá roxando em você, irmão. Mano, muito mesmo. O outro na sua visão. Boa, boa. Vento, dois com você na esquerda, tá? Toma cuidado, tô na sua visão. Tá vendo a direita. Nossa visão. Pode deixar, pode deixar. Pegar uma boa. Tá vendo, mas depois daquela Mach 10 lá, tô cagado de medo. Tá aqui, três caras comigo aqui, viado. É três caras com vento, tá? Tô chegando, tô chegando. Vai querer rushar o estreito em vez. Mundo vindo marcado à esquerda. Mundo vindo marcado à esquerda. Vou derrubar o do gilho, tá? Muita panela, viado. Ah, põe em mim aqui, rapaziada. Olha aqui. Então vai cravar no de trás, tá? Dá pra morrer, dá pra morrer. Dá falta, bota pé. Tá ligado, tá ligado. Lírico, foi. Dropei aqui, vai lá, vai. Mano, meia os três, tá? Dropa, dropa, dropa. Tá, dropei, vai tu loja, vai tu loja. Dropei, vai, 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 vai. Salva esse, esse inutilidade aí. É to que inutil, caralho. O cara pulou na tua mira, você não chega nem a atirar. Não, é, eu sou mesmo. Quer garantir aquele peguiço ali de trás, ou eu salvou ele com arma logo, viado, aqui? Não é aqui, armas. Não é essa arma, não sou só. Fazer um carrinho aqui. Ah, eu, pai. Como é isso, deu, foi. Acho que fizeram eles em mim aqui, viado. Viado, se você rushar lá o mato geral, se você rushar o mato geral... Tá tirando em mim, já me viu, já, rapaz. Puxei rápido aí, tá? Não é moscão, não. Eu tô sentindo que eu vou tomar 38k se eu botar cara aqui. Marquei um, tá? Então recuando os quatro, recuando os quatro, marquei. 36 em um, 42 em outro. Tudo recuando, tá? 45 em outro. Tô jogando. Vixe, esses caras tão com a cara de que tem uma sensação do caramba aí, tá? Ó, vai passar na aberta. Não, tem um, não parou a mira pra mim. Trava, segura que eu vou pegar a full costa, tá? Tô indo pra correr eles. Tá. Tô indo full costa. Tô indo full costa deles, tá? Não vou deixar aí. Boa, tô indo pelo morro aqui também, só segura. Ah, saiu da render já. Eu vou ir, acho que eu vou morrer fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Um tiro, um tiro, um tiro. Boa, tô indo reto aqui também. Ah, não vou fazer a boa, só segura, tem uma. Boa, finalizando tudo. Marquei o outro. Derrubei o outro. Vai quebrar meu gelo, vamos correr. Vamos ver que eu derrubei de novo. Derrubei, derrubei o vento. Olha pra mim, eu corri, viado. Chegando. Ah, acabou minhas balas. Se ele dropar, eu morro, mano. Sorte que ele correu com medo. Não tinha visão de ninguém. Cadê, viado? Eu derrubei dois aqui. Ele vai coração, ele vai coração. Vem comigo, viu? Ah, não vou te esperar, não, pera. Ele vai salvar. Marquei ele, derrubei. Ó, outro esquadro com nós, viu? Essa calra aqui é outro esquadro. Tá, vem até uns quatro terem aí, tá? Matei um já. Ó lá, ó lá, pisou. Sabia que ele ia pisar, já. Uhum. Mano, bugou todo meu HUD aqui, tá? Ferrou, viado. Mas eu vou tomar só o capa aqui agora. Como nada, vamos matar ele. Já era. Eu vou pegar um aqui, mano. Vou pegar um aqui. Segura. Vento, full direita, dois. Não deu marquê aí. Acabei de ver. Tá tudo analógico. Três, tá? Não deu marquê. Tranquilo, tô na guarita aqui só esperando. Já rola a esquadinha, puxa a esquadinha. Vamos pela esquerda aí, vamos pela esquerda. Aham. Por aqui, assim, ó. Vou marcar pra vocês. Eles estão full direita. Mais três marias aqui na minha frente. Isso, uns três conteneirizinhos. Recuou um, recuou dois. Vento. Vou arrancar em mim, vou arrancar em mim. Vento, consegue recuar a garagem? Tranquilo. Tô só embaçado. Vou trocar o lado já, vou trocar o lado já. Olha a direita, Vento. Esquerda é minha. Vento, dê capa aí, quebra o colete. Um de vida, esse aí. Derrubei, Vento. Da esquerda. Pô, aqui o veio. Tô avançando. Vento, onde você tava? Dentro da casa. Vamos, 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 vamos. Bate, bate pro carro dele. Boa. Mano, o outro tava na extrema-aria, véi. Tô procurando. Opa. Ó, já vão saber de vocês, tá? Tô indo pelo morro. Ah, tranquilo. Tô na posição boa aqui. Ó, já tão pegando, já tô vendo. 150 marcado, boa. Tá, finaliza. Não dá pra finalizar, ele tá atrás da caixa. Tá, tô cravadão. Se alguém tentar, eu pego ele. Tá, ele tá gravadão. Acosta, menino, comigo. Tô vendo, tô vendo. Buro. Acosta na equipe. Você vai olhar pra mim ou não? Tô com você, tô com você. Você tá granadindo aí, mano. Sem visão de ninguém. Tá atrás do bagulho. Correndo. Menacei. Segura, tropa. Vou fazer um portal aqui roubado, tá? Fiz aqui em cima da casa. Tô indo. Vazei. Quatro caras vindo de central. 721. Vizires. Pegaram o meu portal. Tô descendo. Olha pra mim. Desci. Em cima de mim, tá? Tentando recuar. Aí, tentando recuando. Acuuei. Tô aqui já. Tomei. Ah, tá em cima. Vou salvar, vou salvar. Agora eu mosquei, tá? Não solta. Não solta. Corre, corre, corre. Vai dar, vai dar. Vai dar. Tomei também. Boa. Eu não vi que tu tava em cima quando tu falou que tinha contigo. Menacei no outro. Menacei no outro. Menacei no outro. Vou salvar o meu. Tem que recuar. Tem que recuar. Boa, boa. Se você consegue recuar. Eu só vou que eu posso. Ou tem que trocar. Eu vou descer aí, tropa. Vou afundar aí, mano. Vou quebrar, quebrar, velho. Atrás do muro. Atrás do muro das costas com vocês. O gás vai bater. Acho que compensa ir pra ir. Ó, tua esquerda, velho. Tua esquerda, velho. No gelo. Mano, não parou. Não vi eu também, tá? Não tiro um de... Eu dei granada aqui. Vou cair, vou cair também. O cara tá cravado, não deu. Eu dei granada aí, velho. Ah, viado. O ruxou em mim. Boa, quebrou. Quebrou. Tem que sair. Boa, boa. Vamos embora, velho. Vamos embora. Eu tô pegando negativizinho aqui, hein. Esses caras... O Will só sabe um chá de carro também, essa fraga. Onde é que o cara tá, cara? Vem, vem pegar a casa aqui. Não me tirou a mesa. Não me tirou a mesa aqui. Aham. O cara com a Thompson, é ele? É, como é que vai com a Thompson? Nem se quiser matar um. Fizeram o drone. Fizeram o drone. Nós não tem nem R pra quebrar, viado. Agora vai quebrar na Thompson. Tem que subir na casa do marcado de fogo mesmo, tá? Fechou. Quebrou no drone aqui. Chegou mais aí, chegou mais. Ah, apareceu outra putinha do nada. Fica quietinho aqui, velho. Faz um buraco e ainda vai matar a terra aí. Aqui mesmo eu vou ficar aqui, ó. Trás da cama. A era. Sim, vai viver, mano. Calma aí, pronto. Nunca que ache aqui. Se ele estiver ruxado no outro, teu sorte, mano. Ó, atrás do sofazinho é mais convincente, eu acho. Desse ali, desse hack? É, mas tá morto aí. Se entrar aí, tu morreu. Nunca que ele vem, passou um. Não, velho. Vai fazer o que aqui? Vai embora? Oxe, que porra é essa? Vou dar bala no que senão o outro aparece. Só fica, mano. Caralho, tá rilando ainda. Tenta só é grana. Só fica, só fica. Caralho, foi a melhor ideia. Foi o sapazinho, mano. Tô por reto. Só pegando o copo e dois ainda. Ainda ali. Só é que eu vou lá, tá aí. Caralho. Tem um cara no teto, se ele inventar desse aqui, já era. Eu já sei, ele tá com medo, velho. Tá intertido demais, desce nunca. Se tiver salinha, avisa. Espera aí, eu desce 10 minutos. Pra quê? Se tiver salinha, avisa. Não, eu vou ralar depois dessa aqui. Tchau, obrigado. Tem que sair amanhã cedo, já, já. Oxe, peguei minha Thompson já. Isso, troca de arma, boa. Vou botar teu equipamento nela aqui. Agora é só seguradão de peito, né? Suba. Só porque deu pezinho quando tu trocou de arma, né? Agora que deu pezinho inteiro. Você subia no teto, doido. Tá devagarzinho agora? Só tem eu, não? Não, tem eu mais um solo. Tinha eu mais um solo, o solo foi... O solo foi... Sobe do teto, sobe do teto. É isso mesmo. Tá safe, tá? Tá, não, tá? Tá, não. Tá safe, cara. Acho que tá ponta de safe aqui. Olha o cara ali, velho, suporte ali. Acabando, já me viu eu. Já tá mirado em tudo. Cara, acabou de 20, viado. Desci. Dá peito, dá peito que eu perder. Nossa. Melhor peito, permilado nem... Melhor ter me atirado. Né? Nossa, perdeu, cara. Ficou trancado e te ganhei o top 2. Ai. É verdade. O vagabundo ficou trancado, guys. Tu morri pra raja, velho. Ah, tu não ia resistir tanto. Ele tinha muito lote. Vai reviver. Top 3 ainda. Ele deu o queiro pro cara. Top 3, tá bom? Segurou bem. Família, passando aqui só no finalzinho, tá bom, pessoal? Pra dizer pra vocês que o meu áudio bugou. Então, família, me desculpe, tá bom? Esse último filme vai sair sem áudio. Vai ser apenas as imagens, tá bom? Peço que assistam pelo menos até o final. Faltou dois minutos pra acabar, família. Então, quem não deixou o like, lembra de deixar o like aí, fechou? E tamo junto, família. Desculpa novamente por esse áudio ter bugado, tá bom? Terceira e última queda na telinha pra vocês, fechou? É nóis. Valeu, família. Valeu, família. Valeu, família. Valeu, família.